Cara, isso, primeiro, eu acho que fine art é um termo horroroso, que é mal empregado para caramba e gera muita margem a confusões. Então, vamos começar. O que é o fine art? Primeiro, o termo fine art vem do inglês e quer dizer belas artes. É o termo designado para falar das artes de museu, da pintura, do desenho, as artes dignas de museu, vamos falar assim, em resumo. E o que acontece é que, no início dos anos 2000, que a gente tem uma grande reviravolta na indústria fotográfica, eu vou contar para vocês alguns casos interessantes que eu vivenciei nesse período, mas nessa grande reviravolta a gente já tinha câmeras produzidas, câmeras em circulação com qualidades de imagem digitais muito boas, mas a gente não tinha como colocar essas imagens para fora, não tinha como ampliar essas imagens, colocá-las no mundo real, vamos dizer assim, de uma forma satisfatória e com qualidade. Antes, só um parêntese. Numa era analógica, a gente tinha fotos coloridas e fotos pretas e brancas. E havia já um preconceito muito grande com as fotos coloridas como fotografias de museu, porque dizia-se que eram fotografias que não duravam, que não tinham durabilidade, e está aí uma palavra-chave para a gente começar a entender o fine art também, não tinham durabilidade, em detrimento das pretas e brancas, que, enfim, historicamente, secularmente, são estáveis por se tratar de uma matéria-prima muito nobre, que é a prata. Então, fotos pretas e brancas são feitas no filme e nos papéis com sais de prata, ok? Então, a gente tem a prata como metal durável, ponto. Então, já havia essa questão na era analógica e haviam alguns, não vou chamar de manual, mas haviam algumas práticas de conservação para a durabilidade, um tipo de papel que a gente usava específico, um tipo de tratamento químico que se fazia com as ampliações preto e branca, que, basicamente, era uma viragem química para melhorar ainda a qualidade de durabilidade da prata, que eram viragens químicas, utilizava-se para isso o selênio ou o sulfeto, enfim, utilizava-se alguns metais para fazer compostos. Então, isso nos dava um direcionamento de longevidade e qualidade visual. No colorido, o que a gente tinha eram ampliações a partir de negativos, por, e ampliações a partir de slide, que era o chamado processo direto, que era positivo com positivo. E esses materiais já eram considerados mais duráveis e mais bonitos, porque, esteticamente, a gente tinha uma saturação maior de cores, uma capacidade de reprodução maior de cores. Vocês veem que os problemas só mudam de endereço, mas na era analógica a gente também tinha essas questões. E aí a gente entra com as questões digitais. Desculpem pelo balançar da mesa, meu cotovelo está batendo aqui. A gente tem umas questões na era digital, voltando lá ao início dos anos 2000, que a gente não tinha como ampliar. E aí surgem várias tecnologias. O Humberto citou uma delas, a Lambda. A Lambda foi uma das tecnologias desenvolvidas por uma empresa que era historicamente fabricante de ampliadores, um dos melhores ampliadores que eu já vi, claro, enfim, Lights também, enfim. Mas a Lambda era uma fábrica italiana, originalmente, da Durst. E ela desenvolveu essa máquina, que é uma máquina gigantesca, que faz ampliações a partir de arquivo digital diretamente com luz de LED, desculpa, LED veio depois, a primeira luz de laser, sobre papel fotossensível. Então, misturava a imagem digital com um processamento químico. E você voltava ao processo analógico. Você começava com uma imagem digital e você voltava com o processo analógico. Outro processo que surgiu foi o filme recording, que era um equipamento que gravava imagens digitais direto em beques de câmera. Então, você podia colocar ali uma chapa de filme 4x5 e fazer um registro de uma imagem digital nesse filme 4x5. E esse filme ia ser revelado, ou seja, a gente apontava sempre para um retorno ao analógico. E aí a indústria percebe que ela tem na mão uma ferramenta muito antiga, e isso já vinha sendo pesquisado nos anos 90. Eu sou péssimo de memória, a gente está aqui num bate-papo. Tinha um fotógrafo americano que encabeçou essa história, mas eu não tenho de memória os detalhes para contar, mas isso já havia sido pesquisado antes, mas era uma forma de você transformar as impressoras jato de tinta que haviam na época, que eram impressoras chamadas de plotter. O que era plotter? Que era grande. que imprimia papel em bolo. As impressoras que a gente tinha em casa não funcionavam dessa forma. Transformar essas impressoras em impressoras úteis para imprimir fotografia. Mas, Tiago, por que não imprimia fotografia antes? Se era uma impressora, fazia digital. Primeiro, ela tinha limitação de cores. Tinham ali, se a impressora fosse colorida, tinham três tintas, sendo magenta e amarelo, talvez quatro, com preto, e misturadas essas tintas em qualquer papel que se colocasse. Você não chegava a ter cor suficiente para você olhar e falar assim, isso é uma fotografia. que o tom de pele fosse clara ou escura não saía direito, de jeito nenhum. Então, foram dois caminhos, a indústria das impressoras, a indústria dos papéis. e precisava, de alguma forma, as modificações foram mudança de tinta, troca do sistema que utilizava-se tintas à base de corante por tintas à base de pigmento mineral. Por quê? Pelo mesmo motivo que a fotografia colorida analógica não era tão legal assim em relação à fotografia preta e branca. O preto e branco usava metal, prata, e o colorido usava corante. Então, tirou o corante e entrou o pigmento mineral. Aumentou-se o número de cores. Então, a gente tinha três cores, mais o preto, passamos a ter seis, oito, doze cores. E, geralmente, a impressora inclui um canal de verniz, quer dizer, um cartucho de verniz. E esse verniz tem uma outra função, que é de equilibrar o brilho quando você imprime em papel brilhante. não é para envernizar a foto, como muitas pessoas pensam. Nesse momento, você precisava diferenciar o que era de plotter e o que era feito pelas novas impressoras no mercado. Tinha que ter um nome, porque, senão, a máquina era igual. Se olhava de longe, falava se é uma plotter. Então, começaram a pensar numa forma de chamar diferente. E, de alguma maneira, o primeiro nome que surgiu foi o Giclet. E aí vem do francês. Eu também não me lembro a origem etimológica da palavra, mas o primeiro nome que surgiu veio através do Giclet com as primeiras impressoras, ainda lá nos anos 90. O que é interessante da gente pensar? Começam a chamar... Ah, temos agora uma fotografia colorida, impressão digital com alta durabilidade. Legal. Bom, se dura, museu, museu, fine art. Começaram a chamar de fine art. E hoje, o fotógrafo confunde fine art com fotografia, fine art, com impressão, fine art. E aí é um samba do crioulo doido. E se você perguntar se eu fizer uma ampliação, então, numa impressora dessas, eu tenho uma ampliação fine art? Eu vou dizer, não sei, talvez. Porque eu acho que hoje, se a gente olhar pelo menos o mercado brasileiro, eu não sei como se funciona fora, não sei como se funciona em Portugal, a gente tem vários laboratórios aqui no Brasil que incorporaram a saída digital, mas eles continuam com uma mentalidade de laboratório comercial. Eles botam um papel mais barato na máquina, muitos até trocam a tinta da máquina para fazer uma impressão mais econômica. E isso é a primeira regra. Se você trocou a tinta, acabou. A tinta é o fundamental da história. E a gente está falando aqui de uma tinta muito cara, não é, gente? É mais caro que gasolina. Para ser mais caro que gasolina aqui no Brasil, é punk. Então, assim, é uma tinta muito cara, obviamente, com a alta do dólar, as coisas dispararam, preço de papel, preço de tinta, preço de tudo. assim, eu não falei a respeito dos papéis. A Hahnemühle, a fábrica alemã que eu visitei em 2012, aliás, em 2012, quando eu fiz essa visita lá, eu entendi que eles chegaram até eles pedindo um bom papel para a impressora, porque a impressora já existia, a tinta existia, mas havia uma falta de qualidade, uma falta de oferta de papéis adequados no mercado. E aí, a Hahnemühle deu uma semana, falou, ok, vamos desenvolver. Qual é o grande barato, gente? Vamos pensar o seguinte, a gente tem um papel, você joga uma gota de tinta no papel, a tinta espalha, tá? Então, o que esses papéis fine art feitos para impressão digital, eles possuem? Eles possuem um coaching. O que é um coaching? É uma camada, todo papel tem, em geral, algum tipo de coaching, os papéis de desenho, os papéis de gravura, os papéis de aparela, os papéis, todos eles são preparados para aquela determinada finalidade. E esse coaching é uma camada que a gente não sabe o que é, porque os fabricantes não dizem, que servem para absorver essa tinta e não deixá-la espalhar. Então, a tinta não penetra na fibra do papel, ela fica na superfície do papel. Então, a gente tem papel de boa qualidade, aí, olha, no laboratório químico eu trabalhava com dois papéis de muito boa qualidade, o papel de fibra fosco, o papel de fibra brilhante. Isso porque a gente não tinha no mercado o papel de tom quente. Depois veio, enfim, pelo menos durante o período que eu estava no laboratório. Então, basicamente, eram três opções. Fibra, fosco, fibra, tom quente, fibra brilhante. E aí, você tem, hoje, na minha cartela de papéis lá do meu laboratório, pelo menos umas 20 opções de papel com variação de textura, com variação de fibra. E eu gosto muito de conversar com os meus clientes exatamente para tentar trazer, oferecer para eles, na verdade, um papel que dialogue com as cópias, que dialogue, desculpa, com as fotos, com os trabalhos deles. Então, eu quero entender sobre o que é aquele trabalho. Então, a gente conversa, fala, olha, eu fiz isso, trocar uma ideia, ou então, eu vejo a imagem e falo, nossa, eu acho que para essa imagem a gente precisa de um pouco de brilho para poder saturar um pouco mais essas cores. E aí, de repente, ele fala, não, mas a onda desse negócio é um pouco mais de sonho, mais, não pode ser muito duro, pesado, então, vamos puxar uma textura maior, vamos trazer esse trabalho mais para um ambiente da gravura. e aí,